A baixa cobertura vacinal contra a gripe no Rio de Janeiro levou a Secretaria Estadual de Saúde a emitir um alerta. E este não foi o único. Coqueluche e sarampo também estão na linha de atenção. Por mais que tenha havido um aumento ano passado no Estado, as coberturas vacinais de 14 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil, em comparação com os números de 2022, ainda há uma preocupação das autoridades e dos profissionais de saúde. A vacinação, que por muitos anos se mostrou um avanço no país, se transformou em indecisão, resistência e muita polêmica. Qual a estratégia para reverter esse quadro e de que forma os profissionais da área vêm agindo para mudar esse cenário? É sobre isso que vamos conversar no Alerje Saúde de hoje, com a presidente do Departamento Científico de Imunizações, da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, Isabela Balalai, também com a pediatra da Secretaria Estadual de Saúde, Roberta Serra, e com o infectologista, membro do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado, Charbiam Miguel Haddad, que também é secretário de Vigilância em Saúde de Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense. Sejam muito bem-vindos ao Alerje Saúde de hoje. Doutora Roberta, para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente como que a secretaria enxerga e vem enxergando aí essa queda, essa baixa, na cobertura vacinal contra a gripe? Olá, cumprimento a todos. É muito importante a gente ter esse espaço para poder falar sobre vacinação, né? Historicamente a gente sabe da importância que as vacinas têm na prevenção de casos graves, de uma série de doenças, né? E o que a gente observou é que realmente, desde 2020, houve uma queda significativa, né? Do nosso percentual de cobertura vacinal, não só gripe, coqueluche, como do calendário de uma forma geral, né? E isso é de uma extrema importância e a gente vê o resultado no impacto das notificações, né? Dessas doenças aumentando e voltando, como por exemplo o sarampo, né? E a secretaria levanta, nós temos o setor de vigilância epidemiológica da secretaria, nós temos esses dados levantados e a estratégia que a gente vem tentando usar são reuniões que nós fazemos com as coordenações municipais, né? De incentivo a aumentar a disponibilidade do horário dos locais de vacinação, incentivo para que a gente explique mais para a sociedade, né? A importância da vacinação e o que significa cada doença, né? O porquê de tomar uma vacina, né? O que a gente observa muito numa faixa etária de familiares mais jovens que não conviveram com doenças mais antigas, que já foram erradicadas, a gente tem algumas dificuldades no sentido de tipo, ah, eu não vi, então assim, algumas, né? Muitos de nós não vimos a poliomielite, nós não vimos o sarampo, e aí isso faz com que, infelizmente, aquilo que não é visto, talvez não seja valorizado, né? Então, a gente vem tentando, em conjunto com as secretarias municipais, fazer capacitação, fazer encontros, né? Essa questão dos encontros online facilita muito, fazer treinamento, explicar sobre as doenças, explicar a importância da vacina, né? Explicar que não necessariamente a vacina, porque para algumas pessoas, a vacina, ela não impede, não necessariamente ela vai impedir a doença, mas ela reduz os casos graves, né? Por isso que eu ia te perguntar também, qual a importância da vacina da gripe, né? Até para quem nos assiste, poder saber realmente por que vacinar, né? Qual a importância aí dessa vacina, que é dada anualmente, né? E ela é modificada a cada ano, né? Justamente para poder atender aí as alterações do vírus, né? Sim, é. Na verdade, às vezes, o que a gente pode não ver de uma forma geral na mídia, são as complicações, né? Então, faixa etária do idoso, faixa etária menor na pediatria, recém-nascidos, os bebês abaixo de dois anos, né? São faixas etárias expostas a casos mais graves. Então, a gente tem um número maior de internações hospitalares, tanto para o idoso, quanto para as crianças, né? Então, de uma forma geral, se você faz a vacinação, tem uma chance de você diminuir essa forma grave da vacina, essa forma grave da doença, né? Então, tentativa de você diminuir as internações, as complicações, inclusive complicações como o óbito, né? Principalmente nessas faixas extremas, são as faixas pediátricas, os menores, assim, nascidos e lactens, e a faixa etária dos idosos, né? Então, isso é muito importante. E a vacina, na verdade, como a gente tem as doenças causadas por vírus, né? Os vírus, eles têm uma mutação, assim, muito rápida, Então, a tentativa que a ciência hoje faz é de tentar, cada vez mais, incorporar um sorotipo diferente, acrescentar na vacina do ano passado, algum sorotipo que tenha sido descoberto ou que a gente consiga aumentar a cobertura, né? Agora, o agravamento da doença que você estava falando aí, né? De risco até para idosos e bebês, seria a síndrome respiratória aguda, é isso? Que você pudesse explicar para a gente o que seria essa síndrome, esse agravamento aí da gripe, que pode, inclusive, matar, né? Sim, é. Na verdade, os sintomas gripais, né? Altos, como a gente chama, coriza, uma congestão nasal, tosse, febre, muitas das vezes a gente consegue manejar em casa, com algumas recomendações e algumas consultas ambulatoriais, né? Mas, é, essas faixas etárias mais extremas, bebês e os idosos, muitas das vezes eles podem evoluir com uma pneumonia, pelo próprio vírus, né? E aí aumentar o cansaço, aumentar esse esforço respiratório, precisar de um suporte de oxigênio, e aí dependendo, assim, do seu próprio organismo, você pode responder ou não, né? O vírus, na verdade, as doenças virais, de uma forma geral, é diferente das doenças bacterianas, não necessariamente a gente consegue uma medicação que atue diretamente, né? Então, a gente oferece medidas de suporte, hidratação, o suporte nutricional, dependendo da necessidade, o suporte ventilatório, oxigênio, né? Isso geralmente dentro de um ambiente hospitalar, né? E, apesar de todo esse suporte, a faixa etária do idoso e do lactante do recém-nascido, eles podem, sim, evoluir para óbito, né? De acordo com a gravidade, a evolução do caso, a resposta de cada organismo de uma forma individual, né? Daí, mais uma vez, a importância da vacina para prevenir cada vez mais as formas mais graves, né, Roberta? Sim, é importante a gente falar, assim, é que, na verdade, a importância da vacina não é só para essas duas, para esses extremos, não. É importante que, na verdade, a gente vacine todo mundo, principalmente os contactantes, né? Então, o pessoal que trabalha em creche, que trabalha em instituições de longa permanência, que tem crianças abrigadas, creche, cuidadosos de idosos, né? Então, na verdade, o ideal é que a gente consiga vacinar o maior número possível, né, das pessoas, inclusive os contactantes, né? Tá certo. Isabela, por falar em vacinar o maior número possível de pessoas, né, no estado do Rio, a vacinação contra a gripe esse ano chegou, acho que, a 37%, em torno de 40%, muito abaixo da meta de 90%, né? A que que se deve essa queda na vacinação contra a gripe, na sua opinião? Então, boa tarde, todo mundo. Existe uma equação muito simples, apesar do assunto não ser nada simples, né? São vários fatores que fazem uma pessoa deixar de se vacinar. E, diferente do que a gente pensa, não é a desinformação só. A desinformação teve muito impacto, principalmente na vacinação contra a Covid de crianças menores de 5 anos. Mas, voltando aqui à minha equação, que é uma equação que está na literatura, não fui eu que criei essa educação. Eu tenho, primeiro, a hesitação vacinal, que é, não é não concordar com vacina, mas deixar de se vacinar por vários motivos, inclusive acesso à agenda, né, entre outros. é o seguinte, se a pessoa se vê no risco para aquela doença e sabe que a vacina pode causar eventos diversos, ela vai se vacinar. A equação é essa. E é fácil a gente entender, eu vou dar um exemplo aqui, na vacinação contra a febre amarela, lá na pandemia, na pandemia, na epidemia de febre amarela, 2017, 2018. Apesar da gente dizer, e eu falei isso várias vezes, inclusive na televisão, tem um impacto grande, que, naquele primeiro momento, idosos, maiores de 60, não seriam vacinados, porque, para eles, existe um risco muito, muito raro, mas grave, inclusive, podendo matar. Apesar de eu ter falado isso, durante o surto, as pessoas percebem o risco da vacina. Eu gosto de dizer que brasileiro gosta de vacina que falta, que toda vez que a gente tem um surto, acaba que a demanda de vacina sai totalmente da rotina e falta a vacina. E nessa hora que o brasileiro está ali, brigando na fila. E mesmo os idosos brigaram por essa vacina, apesar dessa informação. E, por outro lado, quando a pessoa não vê, e é importante dizer, porque a Roberta estava dizendo, e eu concordo, tem que falar sobre as doenças, mas a gente tem que aprender a falar sobre isso. Porque eu mesma falo, todos nós falamos, que a polio pode deixar sequelas e ainda pode matar. Mas eu não me vejo nesse risco. E aí, quando eu não me vejo nesse risco, e ainda sei que a vacina pode causar algum evento adverso, essa equação cai para o outro lado. Eu não vacino. Então, eu gosto de dar um outro exemplo aqui. Quem é que já botou uma criança pequena, sem cinto de segurança, no banco de trás? Porque é só daqui até ali, e vai ser rapidinho e não tem perigo. É não enxergar o perigo. Basta cinco minutos de carro para você bater e essa criança voar no vidro da frente. Então, é isso. A gente vive isso para várias coisas. Não é só para vacina. Não adianta você dizer que tem risco. Não adianta você dizer que é importante vacinar, porque eu não me vejo nesse risco e não vou me colocar em risco com uma vacina se eu não estou com medo da doença. Foi clara? Como melhorar essa equação, então, Isabela? Como, na sua opinião, a gente pode trabalhar com essa informação e divulgar melhor para que a população se conscientize da importância de vacinar, apesar dos riscos? Então, eu estudo muito isso. Estou em vários grupos discutindo a excitação vacinal, inclusive junto à organização de auto-saúde. É um assunto que não sai da pauta. É preciso entender comportamento. Então, hoje, a gente tem várias pesquisas, saiu uma agora, 90% dos brasileiros acreditam na importância da vacinação. E aí, quando você vai ver quantos se vacinaram, seja uma ou todas as vacinas, isso cai para... Aliás, todos que confiam na vacina e não na importância, isso cai e vai para 70%, 70%, 80%. E o que está por trás disso? É comportamento. Então, a nossa pesquisa, ela precisa avançar, não só nossa, do mundo inteiro, ela precisa avançar para entender o comportamento da nossa população em relação às vacinas. e isso demanda uma equipe que sai do só do comunicador e nós, profissionais, orientando a comunicação, mas uma comunicação que inclua profissionais que entendem de comportamento e de psicológico. Então, a hesitação vacinal, ela passa muito pelo psicológico. e isso, a gente está longe de fazer, não é só aqui no Brasil, mas na maioria do planeta, eu diria. Nós já estamos caminhando para um processo nesse sentido, não é, Isabela? Você já vem aí em grupos de estudos, trabalhando a melhor forma de divulgar e conscientizar a população, então, acredito que daqui a alguns anos, pelo menos, a gente possa colher algum resultado nesse sentido. E, Charbel, tudo bem? Queria que você falasse para a gente, até pela sua experiência, no Norte Fluminense, no município de Campos, como é que é a realidade da vacinação no interior do Estado? Quais são as medidas, na sua opinião, que você acha que são necessárias para conscientizar a população da importância da vacinação, principalmente em relação à gripe, que é o que a gente está tratando mais aqui hoje? Olá, Flávia, Roberta, eu, doutora Isabela, eu tenho um grande respeito pelo seu trabalho, Isabela, pois você é um dos maiores especialistas em infodemia, hesitação vacinal no país e como trabalhar estratégias para melhorar a cobertura vacinal. E, você sabe, né, a gente sempre trabalha vacina como apaixonados, a vacinação é uma das estratégias mais bem-sucedidas em saúde pública do mundo, né, junto com os antibióticos e também com o saneamento básico, então as vacinas, elas vieram para transformar o mundo e sempre tem aquela pergunta, né, o calendário vacinal brasileiro, ele é bom, eu falo que ele é perfeito, nós com o PNI, nosso Programa Nacional de Imunização, que tem mais de 50 anos, ele é um dos calendários, um dos portfólios de vacina mais incríveis do mundo, mas a vacina, infelizmente, ela é vítima do seu próprio sucesso. No momento em que a gente tem uma geração protegida, uma geração vacinada, uma geração que não vivencia o sofrimento das doenças, ela tende a se relaxar, a viver uma zona de conforto e acreditar mais nos eventos adversos das vacinas do que no benefício que as vacinas podem ter evitando as doenças. Muitas doenças, eu sempre falo, a vacina não é uma proteção individual, sim, ela é, mas, antes de tudo, ela é um pacto coletivo em que todos os amiguinhos seguram uma mãozinha e uma da outra, todo mundo se vacina para que a gente atinja aí 95% de cobertura para evitarmos que um sarampo apareça, um rotavírus 90%. Então, a vacina é um pacto coletivo e é isso que a gente tenta transmitir através de um trabalho na Secretaria de Saúde que nós estamos fazendo há 16 anos, desde 2019. Mas, o que nós temos observado, principalmente, é o trabalho nos últimos anos feito principalmente no período pós-pandêmico, vamos colocar aí 2021, quando nós reativamos o saúde na escola. Ele ficou parado nesse período de pandemia um pouquinho antes e a gente retoma o saúde na escola. Para você ter uma ideia, Flávia, dia 21 de março de 2021, a gente volta o saúde na escola em campus para vacinação de COVID em adolescente, depois COVID em criança, COVID em bebê à medida que foi sendo liberado e, em um ano, nós vacinamos 7 mil crianças só na escola de COVID. E voltamos à vacinação de rotina, onde vacinamos 5 mil e, deixa eu até olhar o dado certinho, 5.103 doses de rotina nas escolas. São 235 escolas na cidade, 80 creches e 155 escolas públicas, tá? E essas escolas receberam esse apoio. só que não é só isso. Nós atuamos também em outra frente. A Isabela sabe muito, ela sabe melhor do que eu, a teoria dos 5, 6, né? Com paciência, conveniência, comunicação e tudo mais e confiança. Tudo isso tem a ver também com a gente dar conveniência ao paciente e dar a vacina no horário para ele, para que ele possa vacinar no horário mais confortável. Muitas mães trabalham de 8 às 18 horas, 20 horas. Então, hoje em campus, a gente tem já há mais de 3 anos a vacinação feita de segunda a segunda de 8 às 20 horas. Então, sábado, domingo, feriado, dia santo, a vacinação em postos específicos tem horário estendido de plantão. Então, as meninas ficam de plantão se você quiser sábado fazer uma vacina antitetânica no seu bebê, pode fazer na nossa cidade que a gente tem disponível horário estendido. Outra questão também é trabalhar a indicação médica. Isso é muito sério. Isabela, ela fala muito isso que a confiança médica é essencial. Se o médico chega para o paciente e fala assim, toma vacina, meu filho, vai te fazer bem, vai te proteger e o paciente aceita, mais de 90% dos pacientes vão tomar vacina. Agora, se o médico chega para o paciente e fala assim, ó, isso aí é perigoso, você vai virar jacaré, cuidado com isso. menos de 10% aceito tomar vacina. Então, o papel do médico prescritor é essencial para ele poder tomar a vacina. E por último, a questão da busca de faltosos. Nós começamos agora tem dois meses um trabalho de alinhamento do programa de imunização junto com o SINASC. O que é o SINASC? É o sistema de nascidos vivos. Então, cada nascido vivo eu estou pegando o telefone da mãe e depois de seis meses a equipe vai fazer busca ativa para pegar cartão de vacina e vai ver se está faltando alguma coisa. E depois aciona o saúde da família mais próxima porque o SINASC toda criança precisa estar alinhada com o sistema de nascido vivo. Então, a gente não vai perder nenhum, nenhuma paciente por falta de cobertura. Então, isso tem feito aumentar as coberturas. Eu não sei como é que está no Rio, tenho certeza que está aumentando. Eu soube que a cobertura para Dengue foi excelente no município do Rio e Dengue foi outro exemplo que Isabela deu quando a gente estava no surto lá atrás que voltou vacina. Todo mundo queria, agora ninguém quis. Então, é isso que a gente viu, vacina sempre assim. Então, essa é a minha contribuição que a gente tem feito no nosso trabalho, mas não é fácil. É, não é fácil, né, Roberta? E o Charbel falou aqui para a gente dois pontos que eu acho que é muito interessante, a importância da parceria da escola também talvez nesse processo vacinal, né? E outra coisa da confiança com o profissional de saúde, né? Como lidar com a resistência no consultório médico e também assim, como lidar até para os pais com essas opiniões diversas como o Charbel falou, né? Um médico que vai chegar para um pai, para uma mãe e vai falar, olha, tem um risco aí para você vacinar a sua criança, se eu fosse você eu não levava ainda. E o outro profissional que vai falar, não, é importante porque os benefícios eles são muito maiores do que os riscos, né? Então, assim, como lidar com toda essa resistência, essa divergência de opinião, assim, profissional dentro do consultório? Eu vejo, assim, complementando o que eles estavam falando, duas ações, né? Uma é uma ação individual nossa, né? Como médico, como profissional da área de saúde, como pediatra, que às vezes o pediatra, ele acaba sendo até um pouco médico da família, né? Como um todo, porque acolhe de uma forma geral a importância da criação do vínculo médico-paciente barra cuidador, né? No caso, a família, né? Que a gente possa melhorar esse vínculo e passar a incentivar, a explicar, como o Charbel falou, a importância da vacina. Então, acho que uma das estratégias que a gente pode usar enquanto profissional isolado, ali no seu consultório, no ambulatório, seria isso. Outra coisa que eu acho que seria importante, são as equipes de saúde da família, que elas já começam a criar aquele vínculo. A equipe da saúde da família, os agentes comunitários, então eles já têm aquele vínculo ali com aquelas famílias, né? Da importância também deles trazerem, né? No sentido dessa buscativa também, né? de entender o porquê que aquela criança, porquê que aquela família não levou para vacinar, né? É uma dificuldade geográfica, né? É uma família que, na verdade, mora um pouco mais longe, né? A gente sabe que o Estado é grande, então a gente tem as áreas rurais, as áreas mais distantes. Essa é a sua dificuldade, de você não poder vacinar, né? E a outra coisa é flexibilizar não só o horário, mas também a localização. como, por exemplo, assim, por que não fazer em algumas escolas públicas? Porque ali você já facilita, a mãe, né? A mãe, o pai, o cuidador, trabalha o dia inteiro e não consegue levar naquele horário ali comercial do posto de saúde. Mas se você oferece, né? A campanha de vacinação ou a vacinação dentro das unidades escolares, aquilo ali talvez consiga captar um número maior de crianças e de adolescentes, né? Então eu vejo que a gente como profissional isolado de saúde precisa trabalhar o nosso vínculo com essa família, né? Trazer, tirar essa insegurança, mostrar no que a gente acredita, que a gente acredita na importância da vacina e do resultado, né? E como uma estratégia em gestão pública, melhorar também o vínculo das equipes dos programas de saúde da família, das unidades básicas, dos agentes comunitários, em acolher melhor e entender melhor essa família de o porquê não vacinar. E trazendo, né? Eu acho que a busca ativa é uma estratégia que acho que é bem interessante, né? E eu acho que com isso a gente talvez consiga melhorar, né? A gente entende que a pandemia foi ali um marco negativo na cobertura, né? A gente vem aumentando, mas ainda está aquém do que a gente gostaria. Não só para a gripe e coqueluche, né? Que é o que mais está sendo falado atualmente, mas para todo o nosso calendário vacinal, né? Eu acho que a disponibilidade da vacina ajuda muito. A gente observa que, por exemplo, a cobertura vacinal para a BCG e da primeira dose de hepatite B é muito maior. Por quê? Elas estão disponíveis em muitas maternidades. Então, na verdade, a criança já está ali, a família já está ali, então ela recebe a vacina. E aí, quando você olha a cobertura vacinal das próximas doses da hepatite B, você vê que ela reduz um pouco, né? Agora, o Ministério da Saúde uma das quedas, inclusive, se deu na BCG, né? Você acha que isso tem alguma relação com pandemia? A que você acha que deve, se deve a essa queda na vacinação da BCG, ainda que ela esteja disponível na maioria das maternidades? É, eu acho que a pandemia foi aquele marco, né? Do isolamento e da gente não sair, das pessoas não saírem, né? De casa, né? Então, isso já fez com que a gente já não fosse geograficamente no local vacinar, né? É, e muito que foi comentado aqui também, é, apesar da tuberculose ser uma doença bem, é, incidente aqui no nosso estado, ela é muito isolada em determinadas áreas. E você vê, quando você vai olhar o percentual da cobertura vacinal, você tem um número geral do estado, mas quando você vai esmiuçar regiões e municípios, você vê, a gente vê que tem uma diferença significativa entre as regiões, né? E aí, eu não sei se a gente poderia dizer que a região que procura menos vacinar, se é justamente aquela região que tem visto menos a doença, né? Então, o Rio é um estado muito grande, né? Então, quando a gente vai olhar a região, a gente vê que tem regiões que a cobertura é muito, muito, muito baixa para tudo, inclusive para BCG, né? E aí, pode-se dar também a diversos fatores como o acesso também a postos de saúde, né? Até informação, enfim, mas eu vou precisar interromper esse nosso bate-papo para um rápido intervalo. Não sai daí não que a gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Alerje Saúde de hoje, falando sobre a queda na cobertura vacinal contra a gripe e outras doenças, com a presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade de Pediatria do Estado, Isabela Balalai, com a pediatra Roberta Serra e com o infectologista Chábel Miguel Haddad. Doutora Roberta, a gente estava falando agora há pouco, né? De algumas estratégias e ações que são importantes nessa questão para aumentar a cobertura vacinal, né? E voltar a ter essa confiança no Estado como um todo. O que a Secretaria, ela vem fazendo, assim, de ações específicas, né? O doutor Chábel também já deu aqui algumas sugestões que são feitas no município de Campos. O que a Secretaria, ela tem feito no Estado como um todo, né? Qual a importância também de talvez trabalhar com materiais de apoio para os pediatras, né? Para também ter esse incentivo aí dentro dos consultórios e uma orientação melhor. A gente vem atualmente disponibilizando a BCG e a primeira dose da hepatite B nas maternidades, nas maternidades do Estado, para pelo menos ter essa garantia, né? A gente vem, junto com o setor de vigilância, desenvolvendo treinamentos online com as secretarias municipais para incentivar a procura e essa busca ativa. E também o que a gente tem tentado fazer é aumentar o local de disponibilidade das vacinas, não só fixo nas unidades de saúde, né? Mas tentar em escolas, em algumas empresas de grande porte, onde a gente possa ter um número grande de funcionários, para tentar facilitar esse acesso geográfico, né? Então, se eu trabalho de 8 a 5, eu não consigo num posto de saúde. Mas se ali, naquele horário de almoço, tem na empresa do trabalho mais fácil. Então, a gente tem tentado multiplicar os locais de disponibilidade. Você já tem sentido algum efeito positivo dessas estratégias que vêm sendo adotadas por vocês? Ó, na verdade, a gente observou um aumento, né? Da cobertura, mas ainda foram ações que começaram há pouco tempo, né? Então, eu acredito que a gente precisa ir pelo menos fechar o ano, alguns meses um pouco mais para frente para a gente poder entender se isso fez algum sentido, né? Então, assim, tem pouco tempo, começou com poucos meses, né? Essas ações e eu acho que ainda a gente não consegue observar, né? Mas eu acho que a gente disponibilizando, facilitando o acesso, a tendência, eu acho que é aumentar, né? Se Deus quiser, né? É, doutora Isabela, a gente tem lidado aí com alertas, né? Globais contra coqueluche, sarampo, como lidar com esses alertas, com esses surtos, em meio, por exemplo, a um ano de Jogos Olímpicos, né? Com viagens internacionais e essa circulação de pessoas, assim, no mundo todo? Então, Flávia, é uma questão complexa, né? A gente tem a Europa como uma região que pouco se vacina, não tem ideia, enquanto aqui 4% a 5% das pessoas realmente não querem se vacinar, e isso sempre foi assim, não é só agora, na França são 13%. Então, o que a gente tem que fazer, a gente tem aí todo o cuidado, né? Nas fronteiras, isso é muito importante para que, se for o caso, né? Esse caso de sarampo, se tiver sintoma, ele seja identificado. E o que as vigilâncias epidemiológicas fazem, a partir dos programas de imunizações, a partir... Ah, e tem uma coisa importante, né? O Charbel falou aqui nos médicos, é importante que os médicos entendam que uma situação de dúvida, né? De suspeita, mesmo que o médico não tenha caracterizado que aquilo é sarampo, tem várias doenças que se parecem, né? Sarampo ou mesmo coqueluche, é muito importante que ele notifique para que a vigilância possa avaliar em relação tanto ao sarampo quanto a coqueluche, a gente tem exames, né? Que podem... Públicos, né? Que podem ajudar nessa confirmação ou não e para que seja tomada toda... Seja tomado todo o cuidado necessário. Então, se eu tenho um caso suspeito ou confirmado, eu preciso ver o que eu vou fazer com o entorno, né? Com as pessoas que vivem próxima, comunidade, e aí, claro, dependendo da doença, mais ou menos pessoas tiveram contato com esses casos. Então, assim, antes da gente voltar a ter surtos no Brasil, a gente já tinha, não era raro, principalmente vindos da Europa ou brasileiro que foi para a Europa e voltou para cá, e a Europa hoje vive um surto complicado e grande de sarampo e de coqueluche. A gente tinha o que a gente chama de casos importados, mas a cobertura vacinal era tão potente que o que acontece? Esse caso importado, ele vai gerar um, dois, três casos ali no convivente próximo dele. Mas esse vírus vai encontrar 95%, que é o que a gente quer, da população vacinada. Então, ele não vai conseguir gerar a doença, em boa parte, grande maioria da população. E é isso que é cobertura vacinal, né? É uma uma barreira protetora para aquelas pessoas que, porventura, não se vacinaram, que são minoria, e para aquelas pessoas que, porventura, não puderam se vacinar porque apresentaram alguma contraindicação. Então, é isso que a gente precisa fazer para não receber essas doenças que vão ser um alvo de surtos importantes na Europa e também Estados Unidos são os principais de risco para sarampo e coqueluche. E, Chábel, na sua opinião, quais são as orientações para prevenção e cuidado mesmo da população como um todo nesse ano de Jogos Olímpicos e também de cada vez mais viagens tanto internacionais como nacionais também, porque a gente sabe que algumas doenças se dão em localidades mais específicas, e as pessoas estão viajando cada vez mais, circulando cada vez mais. Então, qual a importância, qual a orientação para estar cada vez mais com a caderneta de vacinação em dia? Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, eu estava esperando, a gente lamenta o falecimento do nosso Silvio Santos, a quem eu tinha grande admiração, e foi por uma complicação da H1N1, da gripe. Vocês acompanharam isso. Eu esperava que depois desse falecimento do Silvio Santos, os postos estivessem lotados de pessoas procurando se vacinar pela gripe. É o que a gente, porque eu acho que somente o brasileiro, ele só se preocupa quando vê uma situação como essa, um famoso, alguém que passa por uma situação mais grave, ou falece, que aí o brasileiro funciona na base do medo. Não sei se vocês já perceberam isso. Na febre amarela, quando estava chegando no Rio de Janeiro, todo mundo resolveu se vacinar, mas a vacina agora é disponível, o pessoal não toma. Então, eu acho que o brasileiro precisa de um pouco de medo, às vezes. Medo para poder se mobilizar para vacinar. Com a dengue, a mesma coisa, tudo mais. Em relação à vacinação para a viagem, isso é tão importante, Cláudia, que a medicina de viagem é uma substancialidade da infectologia. nós temos hoje especialistas em medicina de viagem. Nós temos centros públicos de vacinação para viajantes, de orientação para viagem, porque a viagem hoje, ela não envolve só destinos exóticos para que eu possa... Ah, eu vou para o Vietnã e eu tenho medo de no Vietnã pegar raiva, porque na Vietnã pode ter um cachorro me pegar e eu não ter um soro antirrábico. Ah, eu vou para o Nepal e posso achar uma doença exótica e me infectar. Não, não é isso. Nós estamos falando de doenças, muitas delas até a gente achava erradicadas, como coqueluche, sarampo e todas elas, doenças que a gente estava acostumado até não vê-las e que voltaram por conta dessa hesitação vacinal. Acrescente-se a isso, influência. Muitos casos de Covid, por causa da viagem à Europa todo mundo voltou, muita gente com Covid. Vacinação de Covid de baixíssima proteção. Eu fiz um desafio na cidade de Campos para vacinação de Covid para as mães. Eu atendo as crianças do CRI de Campos. Campos tem um CRI, que é um centro de referência de imunizações de imunobiológicos especiais. Já tem de criança que tem evento diversa vacina, troca esquemas, tem todo esse trabalho. E o CRI de Campos é filhote do CRI do Rio, do Rocha Maia. Ele foi criado por imagem e semelhança. E a minha professora Tânia que me orientou. E eu fiz um desafio para as mães de Campos. Eu falei, olha, em 2023, nós perdemos três bebês de Covid em Campos. Um de dois meses, um de sete meses e de um ano, mais ou menos. não vacinados, obviamente. E aí, o desafio qual era? Se o seu filho tomou vacina de Covid e teve um evento adverso em Campos, eu atendo todos os eventos adverso do SUS, eu que atendo, lá no CRI. Falei, a responsabilidade é minha. Porque eu botei o meu CRM na frente. Mas, se por alguma razão, a senhora, por conta do tiozão do zap, preferiu ouvir o tiozão do zap, ou ouviu a sua vizinha, que não sabe nada de vacina, e te disse que a vacina vai implantar um chip da China no seu filho, para o seu filho adoecer e morrer por causa da vacina, e por acaso ele pegar uma doença e morrer, é sua responsabilidade. Agora, Xabio, pegando essa deixa sua aí, desculpa interromper, as crianças não eram um grupo de risco na época da pandemia. Qual a importância de vacinar as crianças hoje contra a COVID? Para que os pais também tenham essa consciência, porque existem profissionais, e isso eu estou te falando em causa própria também, existem médicos que falam, não vejo como necessidade de vacinar sua filha no momento, enfim. Então, quais são realmente os riscos, benefícios da vacina, qual a importância de vacinar também esse público infantil aí contra a COVID? O médico que fala isso, ele nunca viu um paciente nascer com uma síndrome inflamatória multissistêmica, um bebê, porque a mãe teve COVID no parco. O médico que fala isso, nunca teve um bebê que fez uma inflamação generalizada, necessitando de tomar medicações no CTI, por conta do pós-COVID que essa criança teve. O médico que fala isso, não percebe que depois que o bebê teve COVID, um ano, dois anos de idade, ela evolui com infecções respiratórias múltiplas, sinusites, pneumonia e tudo mais, por conta de um débito imune que faz a inflamação da COVID nela. Então, a COVID, ela pode ser extremamente leve e não causar nada, ou ela pode evoluir de uma forma inflamatória bem grave. Por isso que a gente recomenda antes de cinco anos. Depois de cinco anos de idade, é outra conversa. Mas hoje o Ministério bate muito antes de cinco anos. Todo dia, acho que Isabela sabe se sabe melhor que eu, todo dia acho que morrem duas ou três crianças por dia no Brasil por COVID e suas complicações. Ainda morrem. Ainda morrem. Então, são dados preocupantes. E aí, voltando à medicina de viagem, eu acho que esse paciente que vai viajar, ele tem que ter uma consulta com o seu médico, não só para as doenças infecciosas, para a vacinação de doenças infecciosas. E aí, sim, a vacina de qualquer luz, tétano, gripe, COVID, deixa tudo em dia, né? Dengue, porque se ele for para um destino exótico, vacinar para dengue é importante, febre tifoide, se ele não encontrar na clínica pública, ele encontra na clínica privada, porque tem vacinas com preços que não são tão muito caros, né? E aí, eu sempre brinco isso, né? O paciente, ele paga uma unha de acrigel por 180 reais e não quer pagar uma vacina que vai salvar a vida dele de 100, né? Então, às vezes, o preço é diferente do valor, né? O preço é diferente do valor, né? Na vida. E é aquilo que vai salvar a vida dele. E por último, e por último, o que eu acho mais interessante nisso tudo é que nós não podemos esquecer das doenças crônicas, porque às vezes um paciente é um senhor de 80 anos de idade com uma doença cardíaca. Aí ele vai pegar um voo de 30 horas para a China. A gente pode ter uma trombose, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado de orientar um voo também para doenças crônicas, porque também faz parte da medicina de viagem. Mais uma vez, a importância da orientação médica, né, Charbel? Que é o médico que vai orientar aquele paciente ali, talvez colocar uma meia, porque ele vai ficar muito tempo de compressão, vai ficar muito tempo naquele voo, vai também orientar ele as vacinas que são necessárias para aquela região que ele está indo, né? Enfim, então, a importância mesmo do profissional nesse sentido e de ter materiais de apoio e orientação para todos os profissionais, né, doutora Roberta? A secretaria vem pensando nessa forma de trabalhar com o material de apoio para os profissionais da área de saúde? Sim, a gente tem lá na superintendência de atenção primária, né, que é o setor que lida diretamente com os municípios, a gente tem um setor de educação bem ativo, né, inclusive na época da Bronquiolite fizemos várias aulas, vários treinamentos, então, a gente está numa fase, né, lá da Secretaria de Estado que a gente tem investido muito nessa questão de educação continuada, de produção de material, de disponibilidade de informação no nosso site, né, a gente teve recentemente agora uma modernização no site e tem esse trabalho, a gente tem um centro de inteligência em saúde que tem todos esses dados, né, dessa parte de vigilância epidemiológica, eles estão disponíveis, eles estão disponíveis ao público no site de uma forma geral, né, junto com algumas orientações. Tá certo, doutora Isabela, eu e Chávio agora falávamos sobre essa questão da vacina da Covid, né, ele citou que a senhora pode falar até um pouco melhor sobre isso, da importância dela até nesse grupo infantil, né, nas crianças, eu queria que você falasse também pra gente como são elaboradas essas novas vacinas, acho que está pra chegar aí também no Brasil, é vacina contra bronquiolite, né, a importância dela também, como que é feito esse processo, até pra quem nos assiste tenha consciência que são estudos sérios, né, profissionais sérios que desenvolvem essas vacinas pro bem da população como um todo, né. Importante, Flávia, só queria, só completando o que o Charmel falou, o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que as crianças menores de um ano só perdem em termos de número de mortes para os maiores de 80, então, eu acho que precisa levar isso em consideração. Agora, eu gosto de dizer o seguinte, é, quando Sabem criou, né, a vacina gotinha que fez com que a gente eliminasse a poliomielite do Brasil, e só não eliminou em dois países do mundo, a vacina era nova, né, e ninguém ficou esperando, aliás, eu não entendo muito como é que é esperando, né, eu vou esperar, se todo mundo for esperar, nunca vai vacinar, então, existe um rigor muito grande, muito maior do que existia no tempo de Sabem, hoje, o rigor é muito, muito, muito grande, as vacinas passam por todo um processo, inclusive, as vacinas contra a Covid-19, né, que é, tem gente que ainda acha que foram muito rápidas e tal, é, as vacinas da Covid, por exemplo, elas não pularam, né, a pesquisa, não pulou nenhuma fase que qualquer uma vacina passa, né, desde em camundongos até em pessoas e chegar a essa confusão, o que aconteceu durante a Covid, por ser uma emergência, ser uma pandemia, uma emergência global, mais do que uma emergência, enfim, é, tudo ficou mais fácil, por exemplo, quando uma indústria está criando uma vacina nova, isso é segredo dela, né, ela não vai dividir isso com uma outra indústria que pode querer fazer a vacina dele, né, enfim, na pandemia, todos se juntaram, porque era muito grave, é, hoje, se você der entrada, né, uma indústria der entrada numa vacina nova, o Scharbel falou, não me lembro se Roberto Scharbel falou, ou você, Flávia, de uma vacina contra o vírus essencial respiratório, que a gente conhece como VSR, ela foi apresentada à Anvisa há quase um ano, então, não é uma emergência, é uma vacina importante, sim, mas a Anvisa tem um monte, né, de processos para registro, na emergência, tudo passava na frente da vacina Covid, então, o rigor é grande, as vacinas são muito seguras, todas, a vacina Covid-19 não é diferença em termos de segurança do que outras tantas que a gente usa, e o médico precisa se convencer disso, aliás, ele precisa estudar isso, né, para poder responder adequadamente, porque, infelizmente, a gente tem hoje colegas que temem a vacina Covid-19 por conta de desinformação. Qual a importância de inserir aí a vacina de Covid-19 no calendário anual, com essa renovação que é feita anualmente, como é feito com a da gripe, doutora Isabela? Então, a vacinação da Covid-19 já foi incluída no calendário de vacinação rotineiro, né, o calendário de vacinação da criança menor de 5 anos, isso já é rotina, a criança tem que tomar, dependendo da idade aí, três doses e, a partir daí, os reforços. Para a população em geral, colocar no calendário não vai acontecer, porque hoje, com essa melhor situação da Covid, né, a gente tem ainda mortes, ainda muitos casos, ainda surtos, mas uma maioria da população vacinada e uma diminuição drástica, né, no número de mortes comparado lá durante os anos ao, né, ao dia aí da pandemia. E por que que não dá para colocar no calendário? É como a gripe, vão ser vacinações anuais, reforços anuais para grupos específicos, que são aqueles grupos que ainda morrem. Então, eu já falei da criança menor de 5 anos, que ainda morre muito, e os maiores de 60 anos, principalmente os maiores de 80. E entram as pessoas com doença crônica, imunodeprimidas. Então, não vai entrar no calendário, mas vai ser algo de uma recomendação anual do Ministério da Saúde, como está acontecendo agora. As pessoas dos grupos de risco, inclusive crianças, precisam receber a vacina mais atualizada hoje, que é a COVID-XBB. está certo, doutora Isabela. Chávez, eu queria que você falasse para a gente de que forma que as casas legislativas, a gente está aqui dentro da Alerje, de que forma que as casas legislativas, elas podem contribuir nesse processo de recuperação da nossa cobertura vacinal? Olha, podem ajudar muito. Esse programa, por exemplo, ele é um programa que eu já vou recortar depois e vou enviar para os nossos vereadores da cidade, porque existem de várias maneiras, indicações legislativas para que as cidades possam, cada deputado relacionado à sua cidade, possa fazer uma indicação legislativa para que ele possa orientar o município a aderir àquele programa de que o BS fica aberto até mais tarde, até um horário mais tarde para cobertura vacinal, para que a gente tenha uma cultura positiva de vacinação, muitos prefeitos, muitos vereadores ainda têm muita restrição à vacinação, mas assim, eu também associo isso ao medo. Se eu já vou falar de tripanofobia, tripanofobia é uma fobia de agulha. O que você se lembra naquela campanha da Covid com o povo na fila, muita gente não foi tomar vacina por causa de medo de agulha. 21% da população tem medo de agulha. Então, a gente precisa trabalhar também estratégias para vencer o medo da agulha, pois infelizmente a agulha ainda é um sofrimento para muitas pessoas. Então, perguntar no seu estúdio quem tem medo de agulha, os três vão levantar a mão, porque é muito comum esse medo. E a gente precisa trabalhar essas estratégias também com crianças, adolescentes e adultos. Outra questão que as casas legislativas podem trabalhar seriam sessões, como a nossa, sim, sessões festivas para que a gente possa comemorar feitos da vacinação, pois aí a gente pode também convencer deputados que estejam na dúvida sobre os benefícios, mostrar apresentações, falar para eles sobre a importância da vacinação, como nós fizemos em campos, na Câmara dos Vereadores, quando levamos nas nossas apresentações quadrimestrais que a gente tem, que são aquela prestação de contas, a gente leva todo o balanço da vacinação e as ações que a gente fez para que os vereadores entendam o benefício da vacinação, isso pode ser extensivo, alerte, com os deputados. Estabelecer um dia D, talvez, de vacinação no Estado, que a gente possa conscientizar a população da importância da vacinação como um todo. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu vou abrir um espaço aqui para as considerações finais rapidamente, vamos começar aqui. Doutora Roberta, considerações finais. Como eu acho que eu disse no início, é um assunto que tem que estar sempre sendo falado, porque a vacina salva vidas, então é importante que a gente, como profissional de saúde, como cidadão, como gestor público, que a gente tenha em mente da importância de que é um trabalho contínuo, de formiguinha e contínuo, educação permanente, trazer à população, então eu acho que não é para a gente deixar morrer o assunto e a gente lá da Superintendência de Atenção Primária tem trabalhado muito isso, nessa conversa com os municípios, então eu acho que é um assunto que está sempre em alerta e precisa estar sempre em alerta. A importância também dessa interlocução, não é, doutora Roberta? Não, sim, ótimo, então a gente ouvir a experiência, ouvir a experiência de outros municípios, ver na verdade se o trabalho realmente a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo, e eu acho importante, sim, agradeço a participação em nome da Secretaria e é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Isabela, rapidamente também para considerações finais. Então, plagiando aí a Roberta, vacinas salvam vidas, mas a gente precisa mostrar para a população, convencer, né, Roberta, de que o que salva vacina mesmo, o que salva vidas mesmo, é a vacinação, porque vacina sobrando na geladeira não salva ninguém. Tem algumas coisas, a gente falou aqui de confiança nos médicos, e a outra que anda ali pau a pau é a confiança na saúde pública. Então, essas coisas que acabam acontecendo, que aconteceram muito na Covid, hoje é outra história, mas essa não entendimento, né, realmente faz com que as pessoas percam a confiança e muitas vão deixar de se vacinar. Tá bem, doutora Isabela, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada. Doutor Chávio, puder finalizar para a gente rapidamente aí com as considerações finais. Bem, em primeiro lugar, agradecer, é uma honra para mim estar aqui na TV Alérgica, minha segunda entrevista, e sempre em temas muito bons. Por último, dizer que a vacinação ela é um ato de amor e de responsabilidade. Então, não é só você ser responsável porque a criança não sabe ir sozinha para o posto, né, tem que alguém levá-la, uma criança, um bebê não vai sozinho. Então, a responsabilidade é muito importante, é você assumir essa responsabilidade por questões legais também, pois está no estatuto da criança. Obrigado a todos aí. Obrigada, Chávio, obrigada, doutora Isabela, mais uma vez, muito obrigada, doutora Roberta. E se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alérgica, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alérgica, o canal do povo. Até a próxima.